Olha, usar uma senha fraca na internet é mais ou menos como esquecer a porta aberta ou deixar o carro estacionado com a chave. Qualquer pessoa mal intencionada pode entrar e fazer aquele estrago. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros não toma-se muito cuidado quando o assunto é segurança no mundo digital. E se você está nesse time dos despreocupados, preste atenção nessa reportagem. A Tainá acorda e já vai para o celular. A estudante faz praticamente tudo pelo aparelho. Desde acessar as redes sociais até transações bancárias. Mas a facilidade traz riscos. As contas dela já sofreram quatro tentativas de invasão. Motivos de sobra para ela ficar preocupada. Primeiro que no e-mail eu fui acessar a minha caixa de entrada para ver os e-mails da faculdade e apareceu um mapa. E nesse mapa perguntava se eu estava no Mato Grosso, em um certo horário. E eu nunca tinha saído daqui de São Paulo. Aí eu coloquei que não. automático apareceu uma alerta falando que possivelmente tentaram entrar na minha conta e que eu deveria trocar a minha senha. E passou-se um tempo. Aconteceu novamente. Eu estava em uma cidadezinha aqui de São Paulo mesmo. Novamente tentaram me hackear. E aí eu tive que alterar a senha novamente. E agora, faz uns três meses no máximo, tentaram me hackear novamente pela caixa de entrada do e-mail. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em detectar ameaças na internet apontou um dado preocupante no Brasil. De acordo com o levantamento, três em cada dez usuários utilizam apenas três senhas em todas as contas virtuais. O estudo mostrou também que 40% dos entrevistados só trocam a senha quando suspeitam de algo errado. Para este especialista, manter a mesma senha por muito tempo e ainda usar o código para várias contas traz riscos à segurança e também à privacidade do usuário. Uma vez que essa senha é descoberta, um hacker pode utilizar todos os serviços. Como assim todos os serviços? Hoje é muito fácil você ter software, robô, que pode entrar em todos os sites que requerem senha e testarem aquela senha que ele descobriu. Por isso, ter uma senha forte é a principal dica. Mas não é o que acontece no Brasil. A pesquisa mostrou ainda que 62% das pessoas acreditam ter senhas fracas e fáceis de serem descobertas. Já chegou a ser meu nome 12345. Para ficar mais fácil até para me decorar e entrar e sair rápido, sabe? Mas não é difícil melhorar a segurança desses códigos. Existem diversos sites que podem ajudar o internauta na hora de escolher uma boa senha. E hoje, bancos e redes sociais oferecem o duplo fator de autenticação. O nome é um pouco difícil, mas o especialista garante. É o método mais seguro. Você entra com a senha, lá nas transações que você realizar, ele vai te enviar um SMS com o número. E ainda tem o cartão de token. Alguns bancos utilizam o cartão que é praticamente um dicionário que guarda a chave e número. E quando ele te oferecer a chave, você tem que digitar o número que casa com essa chave. Com isso fica muito forte a senha. É provavelmente impossível de você quebrar, porque requer autenticação em tempo real. Depois de passar por tanta dor de cabeça, a Tainá aprendeu a lição. Hoje ela tem uma senha bem forte e usa todos os métodos de segurança disponíveis na rede. Só assim para se sentir mais tranquila. Agora eu coloquei o maior número possível de dígitos, coloquei letras minúsculas, maiúsculas e números. E hoje eu sou muito mais atenta. Tenho muito medo de invadirem, pegar minhas coisas, até usarem contra mim mesma.